Música E como se as redes sociais? Dá retorno? Primeira resposta fácil de dar pra você, sim! Há várias marcas obtendo retornos extraordinários através de trabalho muitas vezes exclusivo em redes sociais. No entanto, não é porque a resposta é fácil que é fácil de executar. Além de não ser fácil de executar uma estratégia de redes sociais, é difícil de medir os resultados dessa estratégia, porque existe um problema chamado atribuição. Como que eu sei se o resultado da minha venda foi oriundo da estratégia de redes sociais? Eu posso até usar a ferramenta de estatística. O Google Analytics, por exemplo, vai me mostrar de onde vieram as minhas vendas. No entanto, pode ser que um cliente tenha conhecido a minha loja através do Facebook, mas quando ele foi realizar a compra bons dias depois, ele entrou através de uma pesquisa no Google. Ou ainda, alguém que veio através de um clique no anúncio do Google AdWords, acessou a loja virtual, seguiu a página no Facebook e depois realizou uma compra a partir das redes sociais. Então não é fácil saber de onde vem os resultados. Mas não é porque não é fácil de fazer que eu não preciso me participar e realizar uma ação efetiva de redes sociais. E como que eu faço isso? O foco número um é relacionamento. E quando eu falo relacionamento, eu não estou restrito a falar de pós-vendas. Quando eu falo relacionamento, eu não estou falando da quantidade de fãs que você tem na página. Mas eu estou falando sobre relacionamento para construção de credibilidade. Relacionamento como ferramenta para quebrar a barreira para que o cliente realize a primeira compra. Por entender que aquela loja é ativa, por entender que aquela loja responde as interações nas redes sociais, o consumidor topa fazer a primeira compra. E aí depois, é claro, o relacionamento no pós-vendas é o que vai garantir para você a segunda compra, a terceira compra e a quarta compra. A estratégia de redes sociais vai exigir tempo, vai exigir uma dedicação possivelmente exclusiva de uma pessoa para aquilo. Mas pode ter certeza que um trabalho bem feito de relacionamento vai gerar resultados visíveis. Não espere resultados por curto prazo. Não começo hoje e tenho resultados amanhã. Mas uma estratégia consolidada, sustentável, de 6 a 12 meses, pode ter certeza que você vai ver os resultados aparecerem. Continue crescendo sem crise com o Clube Commerce Brasil.